Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês os favoritos de janeiro Estou um pouco atrasada, sim estou! Meu começo de fevereiro foi um pouco corrido Não consegui gravar vídeo pra vocês Mas o meu lema, vocês já sabem, né? Antes tarde do que nunca Então estou aqui na metade de fevereiro Trazendo os favoritos pra vocês E com muito produto de cabelo Porque, como vocês podem ver, eu tô bem loira, né gente? Teve um vídeo aqui essa semana já, se você não viu Eu vou linkar aqui nos cards pra vocês poderem ver E falando sobre essa mudança, né? Da pessoa, tem isso daí Então eu vou mostrar pra vocês os principais produtos que eu usei de cabelo De corpo e um pouquinho de maquiagem Dos meus favoritos de janeiro Normalmente eu trago 10 produtos Mas hoje eu roubei e trouxe 11 Porque realmente eu não pude deixar nenhum de fora, tá gente? Então vamos lá começar Pra esse vídeo não ficar longo e vocês me amarem Eu vou começar logo com os produtos de cabelo, tá gente? Porque é o que mais tem aqui Como eu, do vermelho, passei com o cabelo mais natural E agora eu estou super loira Eu mudei um pouco a rotina de tratamento e de dia a dia do meu cabelo, tá? O primeiro produto que eu vou mostrar é o meu famoso, amado, idolatrado, salve, salve Silicon Mix de bambu Quem é a minha leitora fiel, seguidora aqui do canal e do blog Vai saber que isso aqui, gente, é vida pra mim É como se fosse água Eu preciso de água e eu preciso de Silicon Mix na minha vida Eu não fico sem isso nas minhas coisas Acaba, eu compro de novo 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 Porque isso faz parte do meu DNA Sempre que me perguntam Ju, uma máscara de tratamento Que é boa, que é maravilhosa Que faz milagre Que vai dar o efeito que eu quero só na primeira Logo na primeira aplicação Pra quem não conhece, é uma máscara amarelinha Muito fininha Muito, muito, muito levinha Muito... A chuva? Meu Deus! Deixa eu ficar na janela É uma das melhores máscaras que eu já usei na vida E eu não abandono, não deixo ela de lado nunca Nessa fase de tratamento do meu cabelo Ele realmente dá uma bela mudada no meu cabelo Ele deixa o meu cabelo super molinho Super derretido É um efeito que nenhum outro produto dá E eu uso, às vezes, até como condicionador De tão bom que ele é Tanto que eu amo ele Vocês já sabem Tem vídeo aqui no canal sobre ele Com hidratações, tratamentos É só dar uma pesquisadinha Coloca aqui na busca do canal Silicon Mix Que aparecem alguns vídeos, tá? Outro produto muito importante, gente Em qualquer tratamento de cabelo No sistema de cronograma capilar É o óleo de coco E o da Copa, pra mim, é o melhor Esse daqui eu recebi deles faz muito tempo Fiz até o publi pra eles aqui no canal Que é a umectação noturna Que eu também faço direto E aí eu ainda tenho Porque esse potão aqui de meio litro É vida, gente Eu faço umectação com o óleo de coco no meu cabelo Então eu faço umectação normal E a umectação noturna também Que tem vídeo dos dois Tratamentos aqui no canal Eu vou colocar aqui no card Pra vocês verem depois Se você ainda não viu Mas é um produto Que não sai também do meu armário Eu sempre tenho nas minhas coisas Porque é um produto Que faz muita diferença no cabelo Quando você tá em fase de tratamento Ou não Se você faz De tempos e tempos Com manutenção Porque ele faz Uma bela diferença no cabelo E eu usei E estou usando demais Demais, demais Demais Mais um olhinho Que eu tô usando Que é novidade nas minhas coisas Eu recebi Na Beauty Fair do ano passado Óleo de umectação Ele é pequenininho mesmo Ele tem 100ml Esse aqui é um blend de óleos Que é óleo de argã De coco E de manga Não tem óleo mineral Misturado Ele vem até escrito aqui Sem sulfato Sem silicone Sem petrolato Sem parabeno Sem óleo mineral Ele é óleo de coco Argan e manga E gente O cheiro disso aqui É muito bom Então às vezes Eu faço umectação Com óleo de coco E às vezes Eu faço com esse daqui Ou então Eu uso ele como pré-shampoo Eu passo no comprimento Do meu cabelo Deixo uns 10 minutinhos E aí eu lavo Meu cabelo normalmente Porque aí ele age Como um pré-shampoo Também faço umectação E também misturo ele Em tratamentos Eu vou trazer vídeo Pra vocês usando ele Logo em breve E eu tô apaixonada Gente Assim que acabar Ou até mesmo antes de acabar Já quero comprar outros E eu já vi Aqui em Satuandré Na perfumaria Goia Esse vidrinho aqui Custa 10 reais Gente É muito barato Pro produto que é tão incrível Como ele é Então tenho usado demais Tenho usado demais Gente Voltei a usar Que já é um queridinho meu Agora que eu fiquei loira Voltei a usar O Biocali Que é o meu matizador É o meu roxinho Que eu uso em casa Todo mundo sempre me perguntava Quando eu era loira Qual que você usa, Ju? Qual o produto roxo Que você usa em casa? E eu só uso o Biocali Gente Eu não uso mais nenhum Porque ele é o melhor pra mim De todos que eu já usei Em toda essa minha vida O Biocali é o melhor Por quê? Porque primeiro que ele é um condicionador Eu vou mostrar pra vocês A cor dele Dá pra ver? Acho que dá, né? E ele não é roxo Ele é azul Então ele deixa o cabelo branco Ele não fica chumbado Ele não fica acinzentado Nem fica prateado Que eu não gosto desse tom Então se você não gosta de tons Prateados Chumbados E acinzentados O Biocali é o produto ideal Porque ele não é roxo Nem preto Ele é azul Ele é incrível Incrível E por ele ser condicionador Ele tem óleos na composição Ele tem aminoácidos Ele tem vitamina E Então ele não é um simples condicionador Com pigmento Ele é tratamento também, tá gente? Quando você matiza seu cabelo com ele Você tá tratando também E por ele ser condicionador Ele não resseca o cabelo Porque gente Na boa pra mim De todos os shampoos Que eu já usei nesse mundo Todos ressecaram o meu cabelo Shampoo roxo Todos Absolutamente todos Então Eu não aguentava mais Passava o shampoo Ficava até branquinho Mas ficava uma palha Então eu prefiro usar o Biocali Que é meu queridinho Eu amo esse produto Fui pra praia Agora em janeiro E aí gente Eu precisava cuidar do meu cabelo Porque eu sabia que eu já ia descolorir Eu tava ainda com o cabelo um pouco mais escuro Então Pra não judiar tanto do meu cabelo O mar A areia O sol E tudo mais Eu usei dois produtinhos Que eu usei no ano passado também Quando eu fui à praia E deu super certo Que são O spray nutrição e proteção da Elceve Da linha Olho Extraordinário Ele é um líquido Um pouco oleosinho sim Que você aplica no seu cabelo Pra proteger do sol Mar Piscina Areia E tudo mais Então eu aplicava ele Antes de sair de casa Pra ir pra praia E continuava aplicando Ao longo que eu saia do mar E tudo mais Eu reaplicava Ele faz como se fosse Uma capa do fio E não deixa o cabelo ressecar E eu senti sim diferença No meu cabelo usando ele Tá Ele tem filtro UV E ele é um óleo em spray E aí o outro produto Que eu usei Que eu fiquei também apaixonada Porque gente Se tem uma coisa que me irrita Se tem uma coisa que me dá um urn Na vida gente É cabelo Embaraçado Na praia Eu tenho horror Horror Me dá um nervoso Gente Eu não consigo Então eu tenho que ter um creme de pentear Pra quando eu saio do mar Eu jogo uma aguinha De torneira No meu cabelo Assim de leves Passo ele E penteio Porque eu tenho horror É cabelo tudo Desgrenhado Eu tenho pavor Então o que eu mais usei Eu recebi também no ano passado Foi o creme de pentear Da Pantene Da linha Summer Edition E ele é muito 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 bom Porque ele já desembarassa O cabelo Já deixa o cabelo No certinho E também faz uma capa protetora Junto com o da Elceve Que eu passei Pra não deixar o cabelo ressecar Tá? E ele Ele tá Ele tá um pouco estragado Gente Porque realmente eu usei Tá? Porque o negócio é bom E eu também Passei no cabelo De todo mundo Ninguém ficou com o cabelo Desgrenhado na praia Porque eu sempre levo E eu adoro Acabou o produto de cabelo Eu vou falar de um produtinho De corpo Que eu usei muito E eu tô assim Apaixonada Pelo cheiro Pela consistência Pelo jeito que deixa O corpo maravilhoso Que é o hidratante de banho Caramelito Do Boticário Gente A gente É bom demais É bom demais É cheiro de caramelo mesmo Bem docinho E quando você passa Saiu do banho Fica o dia inteiro Aquele cheiro no corpo É muito bom E deixa a pele Muito, muito, muito macia Então super indico Gente É da nova linha Cuide-se bem Eles mudaram as embalagens Alteraram algumas coisas Na fórmula dos produtos E tá incrível Esse hidratante de banho Acho que todo mundo tem que ter Se você gosta de produto Com cheiro docinho Você vai amar E eu tô amando usar Fica no meu box direto Tô usando direto Eu tenho quatro produtos De maquiagem pra mostrar Porque realmente Gente Com esse calor Dá um desânimo se maquiar Ainda mais pra sair Pra trabalhar cedo Chega meio dia Eu já tô suando o bigode Já não tenho muita paciência Então eu uso pouquíssimo produto Você já sabe que eu já sou adepta Dessa vida De usar ou nada Eu saio com a cara de filtro solar Mesmo em beijos Não ligo Ou eu uso o básico do básico E eu voltei a usar O meu corretivo tão amado Que de novo Assim como você Se você sabe que eu amo Se você sabe que eu amo O silicone mix Você sabe que eu amo O corretivo da Maybelline O Instant Age Rewind É o meu favorito da vida Gente Porque ele deixa Uma cobertura leve Não craquela E fica um pouquinho Aparente sim A olheira Mas eu não ligo Pro dia a dia Ele é perfeito Pro dia a dia Então eu gosto muito De usar E voltei a usar Porque uma amiga minha Me trouxe de viagem Não vende no Brasil Ainda gente 2017 E a Maybelline Não trouxe ele Pro Brasil ainda Maybelline Qual o seu problema Linda Vamos trazer ele Pro Brasil Please Usei muito Essa paletinha Que eu comprei Ela é nova Comprei na perfumaria Esses dias É a paletinha Play the contour Da Louis Ancy Louis Ancy É, esse é o nome É uma paleta Gente Maravilhosa Que você tem Todas as cores Que você precisa ter De contorno E iluminação Ela tem Cores mais frias Cores mais quentes Amareladas Rosadas Tem um iluminadorzinho Suave aqui E eu tô usando muito O iluminador Bem suave Às vezes eu passo na palpa Vem no cantinho interno Às vezes eu uso Como iluminador mesmo Mas essa cor aqui Pra mim É perfeita pra contorno E é o que eu tô usando hoje Gente Eu paguei 30 reais Nessa paletinha Por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito bolinhas de produto E eu achei que valeu super a pena Porque o produto em si É macio Não esfarela Não mancha Não fica aquela coisa Meio Assim Que você passa E não esfuma direito Esfuma super bem na pele Eu tô amando Se vocês quiserem resenha Me contem Que eu faço pra vocês Tá Usei muito esse rímel Que inclusive é o que eu tô usando agora Que é o Bombastic Volume Da Vult Ele é um rímel que ele tem O aplicador Bem gordinho Sabe Então dá um pouco de medo De enfiar dentro do olho E ficar cega Mas com cuidado Você aplicando Você consegue um efeito Muito lindo nos cílios Inclusive é o que eu tô usando hoje Dá pra ver E deixa os cílios muito alongados E muito volumosos Fica bem bonito Tô amando Gente Tô usando direto Direto E por último Mas não menos importante Batom Eu tô muito xoxa com batom Esses tempos Gente Acho que é o calor Eu fico com preguiça Tal Mas esse aqui Não tem saído da minha bolsa É o meu Coringa Fica na minha bolsa direto Que é o Brave Da MAC Olha o tamanho dele Gente Vê se é o tamanho de batom Que você apresente Ele é um batom Coringa Ele combina com tudo E com todas Ele tem uma cor de boca Fica exatamente o tom da minha boca Com um real Se tem alguma coisa a mais ali Sabe? Então eu gosto muito dele Gente Muito Ele tem o acabamento satin Depois do mate O satin é meu favorito Pro dia a dia Ele é meu favorito Porque ele não fica muito melecado Não fica muito seco E ele é confortável Sabe? Amo Ele é muito, muito bom Esses são os meus favoritos De janeiro Reuni aqui Entre os 11 Sempre são 10 Mas hoje foram 11 Meus 11 produtos favoritos Que eu usei Pra mostrar pra vocês Dividir com vocês O que eu tô usando Se você gostou do vídeo Não esquece do meu joinha Se inscreve no canal Me sigam nas redes sociais E assistam os vídeos Que eu deixei aqui no card Pra vocês São vídeos bem legais Se você gosta de tratamento de cabelo E entre outras coisas que eu citei E deixei aqui pra vocês, tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Tem post no blog Com todos os produtos A lista, fotos, etc, tá? Não esquece de acessar O link tá aqui no box de informação Um beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!